Se os trapalhões fossem ao ar hoje? Estava preso, todo mundo. Você está louco? E a gente não fazia aquilo com maldade. Você que sabe disso. Você que foi no Paracirco. Aquele era um bom de Paracirco, de brincadeira. Hoje tem muita teada que não conta no circo. O moço chegava para mim e falava, naquela luta, tu me chama de Negão. Negão, ele falava, Negão é teu passado. Muito legal. Mandaram uma cena para mim outro dia, eu falei, pô, isso é da cana, cara. Eu estou no filme procurando. Sacaria, quer dizer o macaco? Onde está o macaco? Onde está o macaco? Na oficina mecânica, eu vou embaixo do carro. O macaco está aí, o moço sai. Tô, mas o macaco é a tua mãe. Hoje não, né? E ninguém o desrespeitava, né? É no filme. O moço pedia, ele só conta que o moço pedia. Agora, eu me lembro, na Globo, na Globo, o moço falava assim para mim, Dedé, se tu fizer o que esse herence manda, eu vou tacar-lhe uma porrada em você. Esse herence vai querer me sacanear nessa cena, né? Porque eu olhava para cima e passava o moço atrás. E eu falava, passou um orubu, mas eu olhando para cima. Grande passa. E ele passava atrás. Era feito por aquilo. Rapaz, e ele falava, o cumpadre, e quando eu não conseguia falar, eu não conseguia fazer a cena. Quando eu fazia assim, que eu vi o moço, ele não falava. E quando chamava o sargento do pincel, vocês tiravam um sarro danado. O pincel era meu cumpadre, sabia? Meu Deus do céu. Padrinho do meu filho. Eu sabia o caráter dele, eu sabia a pessoa. Ele era uma pessoa muito direita, muito séria, né? Então, eu falei, eu quero ele para padrinho do meu filho. E ele aceitou ser padrinho do meu filho. Ali, todo mundo era alguma coisa. O único que não era merda nenhuma era eu, né? Mas é como? Porque ele era sargento paraquedista. Tinha 800 e pouco salto. Campeão, não sei o que, de salto de paraquedas. Ele. O moço, cabo telegrafista da aeronáutica. Nossa. O Didi. Você sabia que ele era tenente do exército? O Didi era tenente. Tenente? Tenente do exército. É do exército. Os dois merda ali, era eu e o Zacarinha, que não era nada. Eu fui rejeitado no exército. O Didi tirava um sarro danado, né? Eu cheguei lá, fui excesso, como é que chama? Excesso de contingência. Excesso de contingência. Eu também. Graças a Deus também. O resto, tudo. O restante era militar. Você também? Tudo militar. Só fui jurar bandeira lá. Tive que jurar bandeira. É, eu também. Jurar bandeira é normal. Você falou que morava do lado do Mussum? Olha, é uma história meio engraçada. É isso que eu fiquei sabendo. O Mussum, uma vez chegou, o Mussum era louco por barco. Ele tinha uma casa em Angra. Ele comprou com muito sacrifício, com muito trabalho. Ele conseguiu uma bela casa lá em Angra, né? E ele foi comprar um barco, que ele estava apaixonado. Ele sempre gostou. Ele tinha carteira de Arraes. Ele tinha carteira de motorista de barco, Arraes, né? E ele foi comprar um barco lá e tal, mas era um barco lindo, né? 40 pés e tal. E ele foi lá. Aí ele chegou e falou, Mussum, como é que foi? Eu falei, comprei um para mim, um para você. Eu falei, para mim? O que eu vou fazer com o barco, cara? Ele falou, não sei, comprei para você. Eu falei, mas por que você comprou para mim? Ele falou, porque eu cheguei lá. O cara, eu falei para o cara, isso aí é preço de dois barcos. Ele falou, se ele levar os dois, eu te faço esse preço. Eu comprei os dois. Agora eu dei entrada, tu acaba de pagar. Puta vida, entregou para o carnê. Na época era 4 mil por mês. Puta vida. Meu Deus do céu. Era dinheiro na época. E eu falei, meu Deus, que merda que eu vou fazer com o barco agora? Caraca. E eu fiquei com o barco. Eu mais cara de pau, fiquei com o barco. Aí o que eu fiz? Eu tive que arrumar, entrar de sócio naquele, como é que chama? Marina. Marina. Tive que entrar. Não tinha no Rio. Eu tive que ir lá em Niterói. Um cara que desistiu, mas tive que contratar, rapaz, um marinheiro para pagar por meio. Me deu uma despesa. Presente de grego, hein? Não, mas eu fui a forra. Eu fui a forra. Falei, Mussu, eu tenho um intervalo de quatro horas aí na filmagem. Era, eu não me lembro que filme era, eu acho que era o Cangaceiro, sei lá. Eu falei, eu tenho uma filmagem de quatro horas. O tanque falou que eu posso dar uma saída e tal. Fui lá pedir para o tanque. Não, pode dar uma saída. Falei, vou dar uma saída que eu vou ver um negócio aí. Qualquer coisa, Mussu, tu me fala e tal, explica aí. Porque a gente era muito ligado. É como eu e o banana, assim. Aí eu peguei meu carro, fui lá, fui ver umas casas. Aí cheguei e falei, puta, essa casa é demais. Aí perguntei para o cara, como era? Ele falou, é tanto. Falei, puro preço bom. Lá em Jacarepaguá, um condomínio fechado. Eu falei, como é que faz? Ele falou, não, você dá um sinal de tanto e a casa é tua. Eu falei, então, me dá aí, vou fazer o cheque e tal, tal, tal. Você não tem outra casa aí? Ele falou, não tem. Eu falei, me mostra. Ele falou, mas é na rua de lá, era meio quarteirão, meio quarteirão da minha casa. Aí eu fui lá. Cheguei, ela falei, puta, essa casa tem a cara do Mussu, rapaz. Era um jardim na frente, com uma piscina, dois andazinhos. Falei, cara, que uma churrasqueira, é a cara do Mussu. Eu falei, eu quero essa também. Fiz outro cheque, falei, segura isso aí. Antônio, Carlos Bernardo e Gomes, ele vem aí para acertar o resto com você. Me dá cartão, trocamos cartão. Aí o Mussu, falei, e aí, como é que foi lá? Pô, rapaz, cacete de barra. Nós morávamos aqui em São Bernardo. A gente morava aqui em São Bernardo. E aí eu falei, porque a gente queria mudar para o Rio, porque viajando toda vez. Como é que foi lá? Falei, foi boa, rapaz, comprei minha casa. Legal, rapaz. Só fazia a documentação e entrar, a casa é linda, está pronta e tal. Ele falou, pô, que legal. Falei, mãe, comprei a tua também. O quê? Como comprou a minha? Está aqui, e ele gostou, morreu morando naquela casa. Sério? Eu que dei a entrada para ele lá. Você falou que tinha que pagar as prestações. A entrada eu dei o sinal. O sinal. Caramba. E a surpresa dele foi ótima. Mas eu dei o troco. Eu dei o troco. Eu dei o troco. E ele ficou até o final da vida nessa casa. Eu nunca contei isso para ninguém. É engraçado. É exclusivo. É exclusivo. Que história maravilhosa. Isso que é a verdade. Mas ele era um cara fora de série. O Moçul era um cara fora de série, cara. E o Zacarias era um... É como se... Um conselheiro, um apaziguador. Às vezes eu ficava puto com o Renato. E ele falava, calma, Dedé. O Renato tem você como um irmão, não sei o quê. Ele que controlava. Porque eu brigava muito com o Renato pelo trabalho. Por quê? O Renato é uma cabeça pensante. Ele, rapaz, o cara... O Renato tem uma inteligência única. Ele, advogado, tenente do exército. O cara... Ele tinha uma visão lá na frente, sabe? Quando eu vi, a gente estava fazendo um filme na Universal Estúdio. Eu dirigindo lá na Universal Estúdio. Pô, eu sem falar inglês. Eu contraduto. Você vê a cabeça do cara. Como é que era? Ele que arrumou tudo isso. Ele que bolava essas coisas. Pensava lá na frente, tipo hoje, sabe? Ele pensava lá na frente. E eu era o trabalhador braçal. Você é idiota. Não, eu estou falando. Não, mas eu era o trabalhador braçal. Eu queria executar as coisas. Como eu sabia muito de palhaço de circo, eu falava, não, Renato, tem que ser assim. Ele teimava comigo. E a gente brigava, porque às vezes ele queria que eu fizesse do jeito dele. E eu dizia, não pode, Renato. Tem que ser feito assim. E muitas vezes ele tinha razão. Eu confesso, muitas vezes ele tinha razão.